Música Nessa última terça-feira, aproximadamente mil brasileiros se encontraram em frente à Prefeitura de Toronto para apoiar os protestos feitos contra o governo no Brasil. Música Chegou o momento da gente agir, chegou o momento da gente organizar. Tá complicado do jeito que tá e é hora de mudar, brother. Eu quero hospitais e escolas no padrão fio, Padilma. Música Todos os vestidos de verde e amarelo e com a canção na ponta da língua dizem qual o propósito desse encontro. Música O gigante verde e amarelo acordou. A gente quer mudança nesse país, a gente cansou de ser tratado como trouxa. É por isso que a gente fez essa viagem quatro horas para estar aqui manifestando. Hoje nós somos o futuro do Brasil e no futuro nós queremos ver nossos filhos estudando em uma boa escola pública, estudando sobre esse dia aqui, onde nós paramos o Brasil para fazer história, para mudar a nossa história, para mudar a nossa história do nosso país. Música 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 Música